Sob a presidência do conselheiro Daniel Goulart, a primeira câmara do TCM de Goiás aprovou setenta e sete processos na sessão de terça-feira, vinte e três de janeiro. Foram julgados processos das pautas número dois e número cinco. O advogado Rafael Rodrigues Paniago fez sustentação oral em processo da cidade de Volândia. Além do vice-presidente do tribunal, o conselheiro Daniel Goulart participaram da sessão, os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Pedro Bastos e o procurador do Ministério Público de Contas, José Américo. A secretária de plenária em substituição, Lorena Simão, fez o anúncio dos processos em pauta. A sessão foi transmitida ao vivo e traduzida para a linguagem de sinais. Para rever, basta acessar o canal do Tribunal no YouTube. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.